Quanta tinta legal! Nossa, é alto mesmo! Ai, como é que eu vou subir lá em cima? Ai, eu nem sei se deu um jeito de subir lá, mas como eu adio, eu não tava pra ver. Ai, mas eu vou tentar, eu vou tentar. Já sei, ali do lado tem uma caixa, se eu pegar ela e colocar aqui, tá pra mim ir lá na gaveta. Boa ideia, boa ideia, lili! Tô indo lá. Ai, a corela é muito pesada, tem muita coisa dentro dela. Ai, mas vamos lá, né? Pronto. Será que agora dá? Acho que sim, vamos lá, agora sobe aqui. Eu já sei, eu vou dar um pulão. Chupi! E agora eu vou conseguir! É só puxar essa gaveta. Será que tem a tinta aqui mesmo? Ah, é aqui, eu pensei que fosse na de cima. Vou entrar aqui dentro. Mas é muita tinta, como é que eu vou pegar? Nossa, quanta tinta legal, a mamãe nunca deu pra gente. Como é que será que ela nunca deu? Nossa, tem tinta de glitter. Essa caixinha também tem tinta? Quanta tinta legal! Segura aí, gente, eu já tô jogando. Já sei as tintas. Eu consegui, eu consegui o tint. Lá vai a verde. Meu Deus, é uma tinta mesmo! Ela conseguiu! Já tá indo um monte! Toma cuidado, Lili! Minha cabeça! Lili, você é muito delicada! Olha o que você fez, Lili! Você derrmou uma tinta quando você jogou. E se a mamãe chegar aqui, e... Lili, eu quero sair dessa brincadeira! Agora que eu já fiz o trabalho mais complicado, você vai querer sair? Ah, não! Isso não tá certo! Você vai continuar! Você pode colocar até o fim em mim, falar que fui eu que peguei, mas você não vai sair! Ah, tô com medo! Acho que eu aprontei demais! Eu acho bom a gente honrar o chão! Nossa! Quando você jogou as tintas, elas derramaram todas! E olha que divertido que ficou! Ficou super legal! Gente, olha aqui que legal! Tô misturando glitter! Eu tô misturando glitter! Nossa! Você tá suja, cheia de cola! Nossa! Eu acho que não era assim a brincadeira, não! Eu acho que a gente exagerou um pouquinho! Só um pouquinho! É mesmo, da... O que vocês fizeram? A brincadeira era diferente! Eu aprendi diferente! Viu? Por isso que eu não gosto de ensinar nada pra vocês que talvez faça bagunça! Eu acho que eu vou sair daqui! Não quero saber! Mas essa brincadeira tá sendo super legal! É mesmo! Ué! Mas como a gente vai se limpar sem a nossa mamãe ver? Meninas, cheguei! Poxa vida! E agora? O que que a gente vai fazer? Não vai dar tempo da gente limpar essa bagunça! A gente não é The Flash! Agora sujou, viu? Mas que bagunça é essa? Vocês podem começar me explicando que bagunça é essa! E se você quer ver o que que vai acontecer com a gente, se inscreva no canal e fica ligado, viu? Se vocês estão curiosos para ver como é que foi a minha aulinha que eu aprendi lá na Aulinha Live, clique aqui neste izinho ou na descrição do vídeo estará o vídeo onde eu aprendi a fazer essa aula super divertida com tintas! Quer ver os capítulos anteriores dessa novelinha que é super legal? Nós vamos deixar no card e na descrição do vídeo! Não esquece de clicar em gostei e se inscrever no nosso canal! Até o próximo capítulo! Tchau, 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 tchau!